O que é o nosso canal do tempo? O nosso poratocinador Segna é o seu GPS agrícola. Quem for comprar o GPS é só falar que viu a propaganda no canal do tempo e terá direito ao desconto. Então, Segna, seu GPS agrícola, é uma empresa catarinense de atuação na América Latina. Vamos à propaganda. Você sabe por que o GPS Segna é o melhor? É porque tem a maior tela do mercado. Melhor custo-benefício. E 100% nacional. Compatível com 15 sessões. Instalação simples. Compatível com piloto automático Segna. E atualização gratuita. Segna! O seu GPS agrícola! Então vamos aqui à parte da chuva. Deu uma modificada. Está colocando chuvas abaixo da média nessa faixa aqui. Isso aqui pode ser muito relacionado ao frio. Principalmente os primeiros sete dias de novembro, onde as temperaturas estarão mais baixas. Ficando com dias mais secos aqui no Acre, Sudoeste do Amazonas, Rondônia, Centro-Oeste e Sul do Mato Grosso. É Centro-Sul, Sudoeste do Mato Grosso do Sul, uma boa parte, Norte de São Paulo, Telengo Mineiro e Sul de Minas. De Goiânia, Brasília para cima. Tempo mais úmido. Mais úmido no Norte e Leste do Mato Grosso. Acima da média no Tocantins, Pará, aqui no Mato Piba, Bahia, Centro-Norte de Minas, pegando BH, Espírito Santo e Norte do Rio. Então acredito que não vai ser uns períodos de veranico nessa área aqui que pode atrapalhar um pouco. Principalmente aqui no Mato Grosso e Goiás e Norte do Mato Grosso do Sul. O maior incômodo aqui entre São Paulo, Telengo Mineiro e Sul de Minas, onde já não está muito úmido, pode ficar com problemas maiores, talvez de períodos de 8, 10, 12 dias sem chuva. Então ficar bastante atento nesse sentido. Aqui o excesso de chuva que pode atrapalhar bastante a região, principalmente do Pará até Bahia, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo. Essa região aqui a chuva é bem significativa. Quando a gente vem para cá, de 7, de 11 até 8, ou seja, novembro, dezembro, volta a ter pancadas de chuva um pouco mais regulares aqui no Mato Grosso, Rondônia. Ainda seco entre a Bolívia, Acre e o sudoeste do Amazonas. Oeste de Rondônia também, isso aqui pode atrapalhar um pouco no plantio, não só do milho, soja, mas também o pessoal do girassol, alguma coisa de arroz sequeiro nessa região. E aqui também, pode ter alguns períodos de tempo de pouca chuva. Dependendo da situação, pode ser até bem-vindo. Não sendo muito prolongado, mais de 10, 15, 20 dias, está excelente, porque vai ter chuva, sol e temperaturas mais ou menos na medida. E aqui na parte do Mato Grosso do Sul, Norte de São Paulo, ainda continua mais para seco. Períodos maiores, maior a tensão nessa região entre novembro, começo de dezembro. Melhora um pouco aqui em Goiás, melhora um pouco mais no Cerrado e Triângulo Mineiro. Ainda continua não muito bom na área do Sul de Minas. Na parte centro-norte de Goiás Bom, com chuvas acima do normal, acima da média no Tocantins, norte e leste do Mato Grosso, Pará. O Mato Piba também, a Bahia também e aqui Minas Espírito Santo e Norte do Rio. Aqui diminuiu um pouco a anomalia, porque aumenta bastante já a chuva nesse período, começa as médias a serem mais altas. Mesmo que a anomalia não esteja tão forte quanto aqui, pode ser que o volume de chuva seja até igual ou maior que nesse período aqui. Por quê? Porque aqui começa a crescer a chuva. Então, ainda significa bons volumes de chuva. E até o fato de ter esses pontos aqui abaixo da média, pode ser até bom para dar uns períodos aí de 7, 10, 12, 15 dias, com pouco nenhuma chuva, para não ficar excessivamente úmido. Então, aparentemente, uma situação muito boa, novembro, dezembro, parte de dezembro, ali no Mato Piba e Nordeste. Na temperatura, nós teremos o quê? Em novembro, basicamente, final de outubro, novembro, temperaturas abaixo do normal. Uma boa parte dessa anomalia negativa é essa espetacular onda de frio que poderá entrar no dia 31, 1º de novembro, e vai até o dia 7, 8, 9, com temperaturas bem abaixo do padrão, principalmente nessa região aqui. Aqui, ó, poderemos ter marcas históricas de mínima no Acre, Amazonas, Rondônia, Oeste, Centro e Sul do Mato Grosso. Bem, todo o Mato Grosso vai ter frio para a época do ano. Até aqui, ó, até essa região do Pará, vai ter um amanhecer frio no dia 2 e 3 de novembro. Aqui na divisa com o Goiás também, Goiás dá uma queda, uma queda maior no Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia, Norte e São Paulo. Essa área aqui também, entre Minas e a Bahia, também poderemos ter temperatura abaixo do normal, não só por causa da chuva, mas também entrada de ar frio. Assim como quando chega aqui, de períodos de, agora, do final de, início de novembro até início de dezembro, também teremos temperaturas abaixo do padrão, indicando o quê? Apesar de estar indicando chuvas abaixo da média nessa região, como indica aqui, ó, as temperaturas não vão subir muito. Significa que uma parte dessa anomalia é entrada de ar frio, que deve acontecer também ao longo de novembro. Então vamos ter o quê? Uma redução da chuva, não sendo uma redução acentuada, o clima pode ser perfeito nessa região aqui, em relação ao plantio da soja e do milho durante esse período dessa safra. Preocupação maior no Mato Grosso do Sul, Sudoeste e Goiás, Terelo Mineiro, Norte e São Paulo e alguma coisa no Paraguai e Sul da Bolívia. Aqui pode ter uma preocupação maior com essa redução de chuva, tanto agora em outubro, novembro, quanto novembro, começo de dezembro. Nessa área aqui, o excesso de umidade também pode ser o problema, junto com a temperatura mais baixa em relação a doenças. Muita atenção, nas serras de Minas e Espírito Santo, até não dá para descartar a geada em pleno novembro, não nas áreas normais, tem regiões ali de Minas que dá geada o ano inteiro também, que nem São Joaquim. São regiões que estão a 1.400, 1.500, 1.600 metros. Eu estou dizendo aquelas áreas ali de 900, 1.100 metros, perto ali do sul de Minas, na Mantiqueira, que poderão ter alguma geada no dia 2, 3 ou 4 de dezembro. Frio também aqui no Espírito Santo, aqui na região de Jataí, até uma chancezinha de geada no dia 2 ou 3 de novembro, coisa assim que é esdrúxulo a gente observar isso, dar uma previsão dessa em pleno novembro. Mas é uma onda de frio que, com os dados de hoje, está indicando-se algo assim totalmente fora do padrão. Então vamos ter frio, isso pode ajudar o pessoal na parte ali de turismo relacionado ao frio, gastronomia relacionada ao frio, atrapalha um pouco o vestuário, venda do vestuário de verão, pode atrapalhar um pouco na venda de artigos relacionados ao calor, já que teremos mais dias agradáveis do que o calor de costume. Pode ter calor forte nesse período? Claro que pode. É impossível tu passar novembro, dezembro, sem pelo menos alguns dias de calor excessivo, principalmente nessa faixa aqui do país. Então, alguma coisa vai ter, mas o frio vai chamar atenção nesse período. Então não deixe de inscrever no nosso canal, a notificação, acompanhe aqui os diversos vídeos, os nossos canais parceiros também. Da Climatera, Ronald Coutinho. Obrigado. 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 Obrigado.